Você realmente acredita que o poder dessa oração pode trazer dinheiro até você? Se você está respondendo que sim, esta oração, este vídeo foi feito especialmente para você. Olá, eu sou o Murilo, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal hoje. Eu quero abrir a sua mente para que você consiga ganhar dinheiro depois de assistir este vídeo. Todos nós sabemos que o dinheiro, ele realmente é importante na nossa vida. Mas muitas vezes esquecemos que não se trata apenas de ter o suficiente para comprar a nossa comida e pagar nossos aluguéis. Trata-se também de você sentir que você tem os recursos necessários para fazer a vida que você sempre planejou para você mesmo, ter a sua liberdade financeira. Se a falta de dinheiro está lhe causando muito estresse, nervosismo, ansiedade, saiba que esse estresse pode começar a afetar a sua saúde. E também de todos que estão perto de você. Quanto mais tempo estourar, mais difícil será para você sair desse ciclo vicioso. Mas há uma esperança e eu quero te mostrar isso agora. Esta oração, ela é feita especialmente para as pessoas que sofrem de falta de dinheiro. E não aguentam mais ficar com essa angústia, esse sofrimento. Mas você pode mudar tudo isso se você seguir as regras que eu te ensinar nesse vídeo agora. A primeira coisa que você deve fazer é deixar o seu like aqui no canal e comentar abaixo. Eu acredito na mudança da minha vida financeira. Vamos supor que você já escreveu aqui abaixo. Agora o que você precisa fazer é não pensar negativo sobre a sua situação financeira. Em vez disso, concentre-se nas mudanças positivas que vão acontecer em sua vida ao você deixar esses sentimentos para trás bem esquecido. Se possível, tente não gastar muito tempo pensando em dinheiro. Até que esta oração tenha tido tempo suficiente de fazer a sua mágica. Dessa forma, você não fica angustiado e não traz os sentimentos negativos à tona novamente. Além disso, nas escrituras prometem que Deus envia a cada um de nós um anjo da guarda, um santo protetor, que trará a benção do Senhor e a nossa riqueza. Faça essas orações todas as noites antes de dormir ou ao acordar, para que essa frequência energética funcione dentro da sua mente e no seu subconsciente. E vai mudar o seu comportamento pouco a pouco, para que você possa ser regado com muito dinheiro e abundância na sua vida. Toda vez que você ouvir essas afirmações, o anjo da guarda e o nosso santo São Cipriano vão vir até o teu favor e te auxiliar para que você receba a benção. Então, sem mais demoras, vamos dar início a nossa oração. Querido Universo e meu São Cipriano, hoje eu venho aqui pedir a minha liberdade financeira. Eu realmente sou muito grato por receber essa linda benção financeira, mas gostaria que minhas portas fossem abertas para receber ainda mais. Faço essa oração para que o Senhor me ajude a me sentir melhor financeiramente. Eu sei que existem muitas pessoas com falta de dinheiro, mas agora, nesse momento, quero me concentrar e ser positivo para atrair o dinheiro do Universo em minha vida. Porque hoje, eu decido mudar de vida. Decidi ter uma vida de sucesso, cheia de abundância, com muito amor e felicidade. Eu decidi receber toda a prosperidade e fortuna que me pertence. Não importa o quão grande seja essa fortuna inesgotável de dinheiro que o Universo me envia. Agora eu sei o que eu quero da minha vida. Agora eu sei o que eu quero da minha vida e o que eu quero fazer. E sei para onde eu devo ir. O segredo da prosperidade é a resposta da minha vida. E eu decido atrair através do poder mágico São Cipriano todo o sucesso, muito dinheiro e abundância que entrará em minha vida de todas as formas existentes na Terra. Eu penso e atraio para mim o sucesso e abundância em uma escala inimaginável e todas as oportunidades chegam em minha vida. Meu pensamento atrai apenas a prosperidade e hoje eu sou uma pessoa feliz e próspera. A minha vibração energética é muito positiva. Atrai tudo o que eu manifesto para a minha vida. Eu me vejo uma pessoa extremamente abundante, rica e vivo da mesma maneira. Meus sentimentos e pensamentos são um reflexo da minha vida próspera e São Cipriano em conjunto com os anjos e principalmente Deus estão trabalhando para mim ganhar mais dinheiro. Eu acredito no poder do São Cipriano e no poder da atração e sei que o universo está me recebendo de braços abertos e enviando a lei da prosperidade na minha vida que é a lei mais poderosa do universo e tudo o que eu atraio, tudo o que eu penso e tudo o que eu crio se realiza. Eu crio a riqueza, fortuna, prosperidade e muita abundância em minha vida e dentro da minha casa, afirmo com toda a minha fé que eu mereço essa vida de prosperidade e abundância. Eu sou uma pessoa apaixonada pelo sucesso, riqueza e sinto todas as emoções positivas, a felicidade e elas me fazem saber que estou no caminho correto para atrair mais abundância e dinheiro. Hoje, eu sou uma pessoa muito positiva e tudo acontece em minha vida porque eu sou um imã do dinheiro e atraio toda a riqueza, dinheiro, ouro, fortuna e sucesso em minha vida. São Cipriano, entre em minha vida, entre na minha mente e transforme esses meus pensamentos em verdade para sempre atrair a prosperidade, abundância, sucesso, dinheiro e ótimos negócios para facilitar a minha vida, que os meus pensamentos se alinhem com as minhas intenções para que eu viva uma vida abundante de dinheiro, sucesso e faça na sua magia se tornar real. Meu mago São Cipriano, faça a minha vida ser um reflexo dessa minha afirmação e transforme essas palavras em verdade para que eu consiga todas as conquistas do universo. Que assim seja, eu afirmo e decreto esta minha oração. Amém. Amém.